Falar agora da ação da PF, Neto, que deflagra a operação Usurpador 3, combate ao desvio de recursos públicos da Covid-19. A Polícia Federal desencadeou a fase ostensiva da operação Usurpador 3, dando cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Limeira, em desfavor de um grupo de indivíduos envolvidos em fraudes relacionados à concessão de benefícios do auxílio emergencial Covid-19. A investigação teve início a partir do trabalho de análise na Base Nacional de Fraudes em Auxílio Emergencial, mediante confrontos e cruzamento de dados em diversas fontes e sistemas de investigação, quando então foi caracterizado o envolvimento dos investigados, todos residentes e atuando a partir da cidade de Limeira. As diversas vítimas, na sua quase totalidade, são pessoas simples e de poucos recursos, residentes em diversas localidades do país, que tiveram seus nomes e dados pessoais utilizados de forma indevida. Por exemplo, mediante a concessão de benefícios via aplicativo da Caixa Tem. Até o presente momento, já foi comprovado a fraude contra mais de 20 vítimas. Porém, o número exato só será conhecido depois da análise de todo o material. No cumprimento dos mandatos, foram arrecadadas maquinetas de pagamento, celulares e HTs, materiais que seguirão para extração de dados e análise, objetivando o aprofundamento das investigações e veriguação de possíveis outros envolvidos. Os investigados respondem pelo crime de estelionato agravado, cuja pena máxima pode ser até seis anos e meio de reclusão. Então, uma quadrilha desarticulada pela Polícia Federal, da onde? De Limeira, gente. Quadrilha de falsificadores aí, falsificando pessoas que existem e dando golpe no governo, golpe no governo federal, tomando dinheiro que seria um benefício que, por lei, usado por várias pessoas espalhadas pelo Brasil, para realmente ajudar no momento da Covid, no combate à Covid. Usava todo esse equipamento aqui para puxar o dinheiro aí e roubar da cidade de Limeira. Vai vendo isso aí, gente, aqui do ladinho. Parabéns à investigação, parabéns à Polícia Federal aí, né? Delegado responsável, então. quadrilha safada desviando recursos aí públicos, que é para a Covid. Tá vendo? Malandro tem em todo lugar. A gente fala, ah, os malandros, tem malandro fazendo coisa errada lá em Brasília, tem malandro fazendo coisa errada em São Paulo, tem malandro fazendo coisa errada aqui, ó. Em Limeira também. Todo lugar. Todo lugar, todo lugar. Imagina roubando o dinheiro que seria justamente para... Mas claro, agora vão ser descobertos, seis anos, eu acho que é pouco, né? Sim. Ficar seis anos preso, sujeito, e se conseguir pegar o dinheiro de volta, porque às vezes já pegaram esse dinheiro e já sumiram com o dinheiro, né? E não tem como obrigar ele a devolver o dinheiro, né? Você pode ir, pega lá o carro dele, aprende o carro, mas não consegue, cadê o dinheiro? Está escondido em algum lugar. Parabéns à Polícia Federal, parabéns. Parabéns.